Olá, eu me chamo Verônica, este é o meu sinal em libras, eu sou intérprete de libras e já fiz diversos cursos com o professor Ranzula. Eu gosto muito de libras e gosto muito da didática do professor Ranzula, amo o jeito que ele ensina libras, eu amo os classificadores e sei que preciso melhorar nos classificadores. Eu vou participar do workshop do professor Ranzula sobre os classificadores e também irei fazer o curso dele de classificadores, pois eu quero aprender mais e melhorar ainda mais a minha sinalização. Vamos aprender juntos? Bons estudos para vocês, um grande beijo e até logo!